Agora apresentando a música, nosso matrimônio Hoje à noite na pecuária, minha gente Ao som da ave maria, pelo órgão da matriz Eu levei minha vida, o meu dia mais feliz Levando aos céus minha prece, eu te agradeço, meu Deus Por ter me dado os carinhos da mulher dos sonhos meus Colocamos nossa zaneça e religia do nosso amor Vamos blindar a nossa união por nosso Senhor Já tem um lar que é nosso vaso de muito valor E está reservado só para ti, oh minha flor Chegou o dia e fomos felizes em nosso matrimônio Que eu e os nossos corações para toda a vida Vamos viver um para o outro, oh minha querida Somente Deus pode separar essas duas vidas Sei que não posso viver sem ti, sempre a teu lado Quando é noite, entrava em meu quarto Sentia isolado Abria a janela e contemplava a lua e o céu estrela Chegou o dia e fomos felizes em nosso matrimônio Que eu e os nossos corações para toda a vida Que eu e os nossos corações para toda a vida Vamos viver um para o outro, oh minha querida Somente Deus pode separar essas duas vidas Amém 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 Amém